Olá meus amores como vocês estão bom aqui mais uma sexta-feira com vocês fazendo um vídeo especial para vocês hoje eu trouxe um suco maravilhoso quer ver é gostosinho né mas é mais assim para melhorar o metabolismo para emagrecer um pouquinho sabe que é né bom sem muita enrolação vamos para fazer o nosso suco é de pepino como vocês podem ver aí couve espinafre e gengibre como eu falo para vocês eu sempre boto na bolsinha assim né que é para evitar desperdício de tempo já vem prontinho tudo congeladinho quando eu quero fazer o suco pega na boa no freezer na congelador e já tá prontinho é só botar água não precisa botar açúcar pode botar adoçante se vocês quiserem mas fica a gosto de cada um né eu quero mostrar para vocês tá bem congelado esse e aqui tem o pepino cortadinho para não estragar o liquidificador tudo cortadinho aqui tá couve e também e aí tá o gengibre pedacinho pequenininho de gengibre tem dois pedacinhos aqui vem tá o pedacinho de gengibre vocês podem ver o gengibre e isso então colocamos um copo de água e a mão foi lavada viu gente a mão tá lavada pode ficar tranquila e aí vai e ai você que tá chegando agora aí caiu de paraqueta tava procurando um canal de suco não foi e me encontrou não me deixa não deixe de compartilhar não deixe de se inscrever não deixe de fazer seus comentários a descrição desse suco vai tá tudo aqui embaixo não vou tá falando muito que é para não ficar um vídeo muito grande né então vamos para o nosso suco vamos bater e já batendo nosso suco bom vocês podem tá quando eu vou coar porque eu bordei coado vocês podem estar adicionando gelo também quando vocês estão fazendo mas eu prefiro o meu congelado que eu não preciso botar o gelo mas se vocês não tiverem a fruta congelada tiverem a fruta fresca bota gelo tá bom então aqui já temos o nosso suco coado e aí vocês tem um suco para ajudar o metabolismo de vocês vamos ver se tá gostoso não é muito gostoso não né vou ser sincera tem gosto de couve e pepino né bom eu vou ler um pouquinho para vocês aqui tá a couve melhora o funcionamento do intestino é um laxante natural e desintoxica o organismo o pepino acelera o metabolismo contém pouca caloria e muita água e muita fibra ver se pensa que o pepino não é nada bom então gostaram desse suco não esqueça de compartilhar de dar o seu like e não esqueça que eu tenho um compromisso com vocês vocês tem um compromisso comigo na próxima sexta-feira ai não esqueçam de visitar meu tiktok me encontram também no instagram com lbrasil 57 no instagram tem outro instagram lbrasil 5757 tem outro youtube que é lbrasil 5757 e tem o link no tik tok eba arroba lbrasil 5757 nos vemos na próxima sexta-feira meus amores